Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, cantemos Espírito, Espírito Que desce como um fogo, como um fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo É uma súplica no Pentecostes Que o Espírito Santo venha sobre nós É impressionante porque hoje Na liturgia da palavra Nós temos dois relatos Que não são diferentes Que não são antagônicos Da descida do Espírito Santo Cada um tem a sua particularidade Mas o ponto central É que o Espírito Santo que veio É o Espírito Santo que vem Que o Espírito Santo Junto com o Pai O Filho Estava na criação Mas este mistério é domingo que vem Da Santíssima Trindade Mas o ponto central é O Pentecostes de ontem Se repete hoje Nas nossas vidas E na igreja Então cante Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vamos Vem como em Pentecostes E enche-me de novo O Evangelho Ele nos fala de Num dia único Da ressurreição E efusão do Espírito Santo E tem um porquê João O quarto evangelista Diz que aconteceu no mesmo dia E preste atenção O papel do Espírito Santo Nesse dia Do ressuscitado As portas Estavam fechadas Por medo Você vai dizer assim Dos judeus Não importa de quem seja Não importa se era judeu Se era romano Quem já teve medo aqui Levante a mão Eu também E muito O medo é bom Até um certo momento Mas o medo pode paralisar Eles estavam com medo E eu gosto de pensar Aquilo que é verdade Jesus Jesus Saiu do sepulcro Ressuscitado Para ir tirar Os apóstolos De outro sepulcro Pense Jesus estava Preso Com uma pedra A pedra se abriu E ele ressuscitou Ele foi numa sala Do cenáculo E eles estavam Com as portas Fechadas E Jesus Os tirou Veja meus irmãos Nesse dia Jesus diz A paz Esteja convosco Logo depois O que que aconteceu Oh devotos Das santas chagas Não me canso De chamar A atenção Se alguém Questionar Você sobre esta devoção Eis o texto Depois dessas palavras Mostrou-lhes As mãos E o lado Então os discípulos Se alegraram Por verem o Senhor Como que dizendo Depois que viram As chagas Nas mãos E no peito Eles Creram Mas ainda Não é tudo João vai dizer Que nesse momento Jesus os enviou Mas para Pensa Há poucos minutos Estavam com medo E Jesus E Jesus os envia Que garantia Jesus tinha De que eles Iriam em missão Como os apóstolos Iriam enfrentar O desafio A resposta A resposta Está Jesus Depois de ter Dito Como o Pai Me enviou Eu também Vos envio Soprou Soprou Sobre eles Soprou O sopro Do ruá O sopro Da criação O sopro De Deus Lembre-se Deus fez o homem De barro E colocou Vida Aqui está acontecendo Uma criação Jesus Está Soprando Sobre nós E dizendo Receba O Espírito Santo E apesar Dos seus medos Apesar Dos seus receios Apesar Das suas dificuldades Vá Então O Pentecostes Acontece Em João No dia Da ressurreição E eu diria Que a palavra Do Senhor Está sendo dita Para você E para mim Padre Mas eu já Fui batizado Eu já recebi A unção Ótimo Eu já fui Crismado Eu já recebi A unção Melhor ainda Mas o Senhor Mas o Senhor Está renovando Esta unção O Senhor Está reavivando O Espírito E dizendo Receba O Espírito Santo Diga para quem Está do teu lado Receba O Espírito Santo Receba O Espírito Santo Viva Pelo Espírito Santo Viva Pelo Espírito Santo Espírito Espírito Que desce Cante Que desce Como Fogo Vem Vem hoje Sobre nós Vem Como Inferno E Enferno E Enche-me Senhor Já A primeira Leitura Ela fala Diferente Mas Não Eu falei Que não Se opõe Apenas Distancia Falando Que Passado Um tempo Das aparições Olha que Coisa Linda Maria Mês De Maria Maio Mês De Nossa Senhora Mês Das Mães Maria Com os Apóstolos Estavam Em Oração É daqui Que surge A primeira Novena Muita Gente Se pergunta Onde Surgiu Novena Ô meu Filho Quem começou Isso Foi nada Menos Que Nossa Senhora Nove Dias Com os Apóstolos Pedindo Espírito Santo E Maria Está Conosco Hoje Rezando Por Nós E Conosco Por Nós Porque Ela é Intercessora Junto a Jesus Conosco Conosco Porque Ela está Junto Conosco Como esteve Com os Apóstolos Suplicando Pelas Nossas Causas Veio Veio Do céu Um Barulho Uma Teofania Como Que Em Forma De Fogo Olha Que Impressionante Também Você vai Dizer Mas Aqui Padre Tem Uma Pomba Se Pegarmos Uma Outra Passagem Bíblica Tal Como Uma Pomba Se Manifestou No Batismo De Jesus Este É O Meu Filho Amado Escutaio Mas Se Lembrarmos Da Pomba É A Pomba Da Paz A Pomba De Noé Do Ramo Que Veio Trazer Que A Vida Nova Todo Um Significado Forte Outro Significado Outro Outra Forma De Explicar O Espírito Santo É O Fogo Fogo Que 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 Arde Fogo Que Não Consome Mas Aquece E Eles Sentiram Esta Força Do Espírito Santo E Eles De Novo Apesar De Dias Diferentes Assim Descrito Estavam Reunidos No Mesmo Lugar E Veio Uma Forte Ventania Eles Ouviram O Barulho E Tal Como Línguas De Fogo Repousava Sobre Cada Um Não Importa Qual A Imagem Que Melhor Você Capta Ou Que Mais Se Identifica Mas A Questão Que Eu Quero Frisar É Que O Espírito Santo É Uma Realidade A Igreja Vive Pela Graça Do Espírito Santo Se Movimenta Pelo Espírito Santo Faz Discernimento Pelo Espírito Santo Se Atualiza Pelo Espírito Santo Ensina Pelo Espírito Santo E Nós Meus Irmãos Irmãs Precisamos Deste Espírito E Você Vai Me Dizer Por Que Padre Respondo Lhes Em Alguns Pontos Porque Ele É O Consolo Que Acalma Nossa Alma Repito Você Está Está Com Coração Agitado Você Está Inquieto Você Vai Rezar Não Tem Vontade Você Vai Dormir Não Tem Sono Você Vai Comer Não Tem Fome Peça Peça Espírito Santo Que Acalma Que É Doce Hóspede Da Alma E Alívio De Nossas Vidas Meu Deus Do Céu Como Nós Precisamos Desta Terceira Pessoa Da Santíssima Trindade Me Perdoe Não Quero Desprestigiar Os Médicos Mas Se Nós Clamássemos Mais O Espírito Santo A Indústria Farmacêutica As Clínicas Psiquiátricas Não Nós Não Rezamos Quanto Tempo Você Se joga Na presença De Deus Dentro de Casa Que seja No banheiro Que seja Onde For E Fala Assim Senhor Eu Estou Aqui Acalma Meu Impetor Tem Alguém Que é Genioso Aqui Não Levanta A mão Não Eu Levanto Sozinho Senhor Acalma Meu Gênio Pacifica Minha Alma É o Espírito Santo Curativo Calor Calor No calor Aragem É o Espírito Santo Sabe Quando você Está Às vezes Eu vou Para o Nordeste Aquele Calor E de repente Você sai Vem aquela Fresca Quem é do Nordeste Aqui Sabe Que eu Estou Falando Não é Isso Espírito Santo É aquela Aragem No calor Quando você Está aí Riqueto Você que está aí Com abanico Meu filho Estou vendo Que você está ali Não pode continuar Não pode continuar Que está ali Com o leque Para lá Para cá As espanholitas Espírito Santo Espírito Santo Me enche De luz Eu rezava Esses dias O Salmo 51 51 Que diz Assim Senhor Eu quero De novo A felicidade Repita Comigo Senhor Eu quero A felicidade Eu quero Ser feliz Novamente Então Encha Meu coração De sabedoria E a minha Mente De luz Esse é o Salmo 51 Quem é Que faz Isso O Espírito O Santo Mas eu sou Triste Eu sou Infeliz Eu vou Me matar Reza Mais Filho Chama Que Crepita No íntimo De nós Chama A chama É vívida Ao sujo Lá vai Espírito Santo Oh meu Deus Que coisa Mais linda Se eu Estiver Sujo Lava Me Olha São os Atributos Do Espírito Santo São Explicações Do que É o Espírito Santo Eu sei Que eu Poderia Ir Para os Dons Mas eu Estou Indo Para Se Pela Sequência Senhor Eu estou Sujo Lava Me Senhor Eu estou Seco Rega Me E quantas Vez A gente Está Seco Árido E E às Às Diria Assim Antes De Dormir Você Dizer Senhor Eu Vou Dormir Que O Seu Servo Dorma Em Paz Enquanto Estiver Dormindo Rega A Minha Alma Você Já Pediu Isso Lava Meus Pensamentos gente, a noite inteira Deus vai agindo, aprenda essas coisas, aprenda, não sofre à toa não, nós temos um Deus apaixonado por nós, curai o doente, Espírito Santo, cura minha doença, cura minha doença, aquilo que é duro dobra, quantas vezes mãe, pai, às vezes mulher, eu estou muito voltado às mulheres que oram, muito movimento de mulheres que rezam pelos maridos que são torrões, não estou falando mal de ninguém não, mas às vezes a gente não sabe, peça, Espírito Santo, dobra esse coração duro, esse meu filho, essa minha filha que ficou da pá virada, essa minha filha que eu ensinei dentro da igreja, que botei respeito, mas não quer saber de nada, dobra o coração, o Espírito Santo faz. O frio aquecei, eu ficaria aqui pregando, mas eu estou vendo um do lado, mostrando que acabou meu tempo, o outro, quase desesperado aqui, que acabou meu tempo, que cada um reflita como pode, mas fique de pé e cante comigo, Espírito, 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 que desce como um fogo, que desce como um fogo, vem como em pentecostes, e enche-me de dor.